Bota, 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 b Seu sistema, hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepara na rapa tomada Prepara na rapa tomada Se prepara, para, para na rapa tomada Prepara na rapa tomada Se prepara, para, para na rapa tomada Vai, loira, safado, bota a jaca Não tem ninguém, eu não falo balançando Quando o lugar de barulho Vai, loira, safado, bota a jaca Não tem ninguém, eu não falo balançando Quando o lugar de barulho Eu rio aqui, cheio em praça e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepara na rapa tomada Não tem ninguém, eu não falo balançando Quando o lugar de barulho Vai, loira, safado, bota a jaca Não tem ninguém, eu não falo balançando Quando o lugar de barulho Eu rio aqui, cheio em praça e dá choque no seu sistema Eu moro aqui, cheio em praça e dá choque no seu sistema Eu te levo pra cá Se eu não me arrumar,问题 Então vai, loira, safado, Netflix Eu até cheio em praça e dá choque no seu sistema A gente te leva pra cá, eu não me amo